Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Clã Folk. E estamos na sequência do episódio passado, só amanheceu de onde eu parei no episódio passado. E chegou a hora de dar um trato aqui nessa sala, remover todas essas tranqueiras que tem aqui dentro. Deixa eu selecionar todas essas pedras que tem aqui, colocar sub-10 para tirá-las daqui, para eles mandarem para essa estocagem aqui. Eu preciso de mais madeira, porque acabou meus troncos para fazer mais tábuas. Então é importante fazer mais tábuas. Eles estão pegando cogumelos aos poucos. Eu posso tranquilamente solicitar que um específico fique pegando cogumelos aqui no Gather, na coleta, mas eu acredito que não seja necessário não. Tá? Eles vão... Ah lá, tá vendo? Eles já estão pegando, ó. Tá de boa. Lembrando que o cogumelo exposto, ele quebra muito fácil, né? Ele quebra não, ele estraga muito fácil. Estou indo atrás de mais ferro, ó. O George ali já está indo resolver lá, ó. Então, o objetivo aqui é entrar no inverno a todo vapor, literalmente. Tirar essas pedras daqui também, sub-10. Tira aqui também, perfeito. Aí, boa. Preciso de mais ferro, porque eu tenho que terminar essas construções aqui, tá vendo? Eu preciso de ferro para fazer isso aqui funcionar. Olha lá, o armazenamento do carvão e das cinzas automático aqui, ó. Olha lá, tranquilão. Essa zona aqui também eu já deveria ter tirado no episódio passado. Essa aqui também, ó. Não faz mais sentido, né? Porque eu tenho uma debulhadora aqui e aqui eu tenho a bancada de trabalho, né? A bancada de trabalho, ela substitui essa daqui, né? O local de trabalho. Vamos guardar essas ferramentas aqui. Tá, eu estou pegando mais ferro, porque eu preciso terminar as lareiras aqui também, ó. Temperatura aqui dentro está 19 graus. Mas no inverno, essas três lareiras aqui eu creio que vai ser o suficiente para deixar a gente na temperatura capada aí, né? Que era 25, mas eu acho que baixou para 15 graus. Tá? Temperatura capada aí no inverno é 15 graus. Você não consegue ficar acima disso no inverno. Aí está ficando cada vez melhor aqui, ó. Essa área eu já posso remover, ó. Aqui ficou minha bancada aqui de alfaiate. Tranquilão. As flautas eu posso puxar elas um pouco mais para cá, para esse canto aqui, ó. Vou colocar as flautas aqui. Aí pronto. Já guardo as flautas ali para tirar do chão. Olha aí como é que está o bônus agora de percepção aqui do meu salão principal. Azuzinho. Olha o bônus que dá a lareira, tá? Então ter a lareira próximo às camas, tá? Fora da área onde pega as fagulhas ali, né? As faíscas. É muito importante. Então talvez seja uma boa ideia realmente a gente puxar essas camas todas dois blocos para cima. Eu não posso mudar a cama de lugar? Posso sim, porque eu não estava clicado na cama, né? Mudar as camas e colocar aqui, ó. Pode? Não, aqui eu não posso, ó. Então eu vou remover esses cestos aqui, ó. De roupa. Assim. Para eu poder colocar essas camas. Cancela isso aqui. Colocar essas camas dois blocos para cima. E aí elas vão pegar um belo bônus das lareiras aqui, ó. Tá? Vou colocar as camas aqui no centro aqui, ó. Vou ter toda essa área de bônus aqui em volta. Talvez dê para colocar até mais lareiras na parte de baixo aqui, hein? Acho que é possível sim. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu copiar esse cara aqui. Acho que dá sim, hein? A lareira para cima. A cama vai ficar aqui nesse meio aqui, ó. Aqui, aqui. A cama fica aqui no meio. Acho que dá, hein? Para pôr lareira em volta. Vai deixar eles muito aquecidos, né? E vai ter uma ótima percepção do entorno. Ó, por exemplo, aqui, ó. Tá dando 725 nesse bloco aqui, ó. Conforme eu vou descendo ou pôndo... Ó, conforme eu vou para cima, ele mantém 725. Porque o bônus é maior de percepção aqui, ó. De beleza, ó. O bônus aqui nessa área é extremamente alto, ó. Só que conforme eu vou descendo, vai piorando. Porque vai chegando mais perto da parede, né? E eu perco o bônus de percepção do redor. Tá? Então, é isso que eu expliquei no episódio passado sobre o bônus de beleza. Não encostar as camas na... Nas paredes. Tá? Então, eu vou passar essas camas para o centro. Tentar, pelo menos, né? Ó, o bônus de percepção de beleza aqui, ó. Ele vem... Ó, aqui tá 815, ó. Ele vai até aqui, o 815, ó. Então, eu consigo pôr cama. Aqui tá 840, ó. Não sei nem porquê. Deve estar sujo o chão. Ah, tá sujo. Tem sangue lá, ó. No chão. Vou fazer minha cozinha, inclusive, né? Ó, 840. Se eu puxar as camas a partir daqui, eu já pego um belo bônus. Deixa eu ver se eles estão pegando lá o ferro já. Ainda não, né? Deixa eu forçar a quebrar essa área aqui, ó. Pra pegar esse metal logo. Outras, eles vão quebrando lá. Chegou mais comerciantes. Vamos lá. Esse aqui vende... Ele compra roupa. Ele compra cabra, mas eu não vou vender. Tá vendendo pedra. E essa aqui compra o meu machado. E vende ali algumas comidas. Eu tenho 16 dias de comida garantido por causa dos cogumelos, tá? Isso aqui é tudo cogumelo. Eu preciso de dinheiro, tá? Eu preciso de dinheiro. Então, eu vou vender essa roupa aqui. As galinhas. Eu podia até vender as galinhas. Eu não sei. As galinhas não botam ovo, tá? Eu não sei o que acontece. Porque elas não estão botando ovo. Eu não sei se tá bugado, mas elas não estão botando realmente. Eu acho que eu vou vender as galinhas. A vaca tá ficando prenha. A vaca eu sei que tá ficando prenha. Vou vender as galinhas. Pronto. O que eu posso comprar desse cara aqui? Nada, né? Acabei com o dinheiro dele. Eu ia comprar pedra pra vender a outra galinha. Na verdade, eu fiquei só com o galo aqui, né? Vou fazer o seguinte. Vou vender uma galinha. Ficar com galos. O burro. Compro o galo de volta. Aí. Um galo e uma galinha. As duas têm a mesma idade. E o galo... E o galo já tá, né? Tá adulto já o galo. Já já ele fica indisponível aí. Olha a diferença de velocidade de trabalho do Johnny aqui, ó. Pro George e pra Elfan. Olha a diferença, ó. Ele praticamente quebra dois ou três, enquanto ela só tá quebrando uma. Ele é muito mais rápido. Ele tem uma habilidade muito melhor. Eu já vou pra quebrar... Pô, pra quebrar aqui mais, ó. Minerar um pouco mais aqui. Mas aqui, prioridade normal, tá? Porque o que importa pra mim agora é todo esse minério que eu peguei aqui, ó. 370. Colocar sub-10 pra eles virem pegar. Só que eu não tenho onde pôr. Eu vou trazer pra cá, ó. Vou deixar aqui próximo, aqui. Tá? Como ele não tem problema, eu posso colocar em qualquer lugar. Aqui, ó. Minério de ferro. Apesar de ele ter uma inflamabilidade baixa, tá? Dificilmente ele pega fogo. Eu posso até pôr aqui, ó. Que não vai ter problema nenhum. Ó, a Catherine já tá arregaçando aqui, ó. Nas pelagens aqui pro inverno, ó. Olha o tanto de pele que eu já tenho aqui guardado. Ó, tá secando mais pele aqui. E ela já tá detonando ali já no... Na fabricação das peles. Porque nós já estamos no penúltimo dia já do outono. Eles já estão secando os cogumelos. Olha lá, os cogumelos todos sendo secos. Quanto eu tenho ainda aqui de cogumelo. Ixi, eu ainda tenho um monte de cogumelo que não tá seco. Talvez colocar uns cestos aqui. Vou colocar uma porta aqui, né? Pode ser de palha mesmo. Não tem problema, não. Vou colocar uma porta aqui pra facilitar esse acesso. E bloquear essa porta aqui. Ou não? Não, deixa aí, né? Deixa aí. Aí, boa. Como é que tá a percepção aqui dentro? Tá ótima. Vou começar a mudar essas camas de posição agora. Pra fazer essa mudança, o atalho é a tecla C, tá? Traz pra cá. E pra cá. Esse aqui é o meio. Aí, boa. Quem tá aqui, tá bonito, hein? Quem tá aqui, tá pegando 915. Quem tá aqui no meião, tá pegando 915. É ruim que é caro, né? Isso aqui, né? Se não fosse tão caro, daria pra pôr mais... Algumas aqui, ó. Pra manter o bônus, ó. Né? Tipo, uma aqui. E uma aqui mesmo, né? Dando... Capando a temperatura. Dá um bônus legal aí. Por que que é importante você manter esses bônus de... Tem um comerciante aqui, não tem nada de bom. Por que que é importante você manter esses bônus de beleza e tal? Por causa da satisfação, né? Inclusive, aproveitando, né? Vamos mudar essa posição aqui, ó. Dos... Dos jarros. Começar a trazê-los aqui pra dentro, pra estocar água. Porque do lado de fora eles vão congelar e depois eu tenho que descongelar eles. Começar a trazer pra cá os jarros. Fazer mais jarros. Fazer mais 5 em cada. Cada jarro coloca 100 de... De água. Tá? Isso não é obrigado, tá? Isso aqui é eu que gosto de fazer mesmo. Mas isso não é obrigado a... A estocar água, não. Tá? Mas tem uma coisa aqui que é importante e vai fazer uma baita diferença pra gente. É começar a cuidar dessa área aqui, ó. Da vasilha de água pra eles. Por enquanto eu vou pôr só aqui dentro, só. Tá? Por enquanto eu vou pôr dessa forma aqui, ó. Umas 3 vasilhas de água. E assim que terminar a vasilha de água vai me disponibilizar a parte do banho. E aí eu fazendo a parte do banho eu acho que eu já posso fazer toda a parte de alimentação animal. Que aí eu posso fazer o coxo. O coxo de alimentação. O coxo de água. Eu tenho 10 dias de comida, ó. A partir de agora. Contando de agora eu tenho 10 dias. Olha lá, desbloqueou o coxo d'água. Que ele é pra alimentação animal. Então vamos lá. Vamos colocar aqui paredes. Que é a parede mais tranquilinha que eu tenho aqui de fazer. Tenho bastante pedra, né? Enquanto eu tenho. Ó, tá lotado de pedra. Pude usar as pedras aqui pra fazer parede de rocha. Assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Fechar dessa forma. Aqui eu ponho uma porta de celeiro. Uma porta grande aqui de celeiro. Iluminaria essa área aqui dentro. Que os animais também não gostam de ficar no escuro. E bora pegar mais cogumelo. Né? Antes que eles morram. Por causa do inverno. Cadê? Nossa, eu sempre esqueço que é no serviço. Tá difícil, viu? Deu acostumar com isso. Aqui, ó. O tanto de cogumelo que tem logo antes do inverno. É muito forte. É muito roubado. Aí você só vem aqui agora. Pimba. Pra marcar todos, ó. E coloca a prioridade máxima. Assim, ó. Pronto. Agora, gente, 223 cogumelos. Eu não tenho nenhum de pôr isso. Pra vocês terem ideia. Deixa eu fazer mais secadores aqui de cogumelo. Acho que aqui é o suficiente, né? Subi 10 aqui. Ó, vamos ver como é que eles estão se sentindo aqui, ó. Temos de aquecimento. Tá vendo? Eles estão tirando a roupa, ó. Isso é eles tirando a roupa, tá? Por isso que a temperatura é 18 graus. É uma temperatura ok. Tá? Se passar de 25, começa a incomodar eles. Temperatura passou de 25. E aqui dentro tá muito sujo. Aqui dentro. Tá muito sujo. Vamos liberar a parte do banho deles agora. Tá? Por enquanto, como eu falei, eu tô colocando tudo num local só. Aqui, ó. Banheira. Uma. Duas. Três. Quatro. Perfeito. Dessa forma. Show. Aí, ó. Que legal. Já tá começando a melhorar a situação aqui, hein? Eu preciso limpar aqui dentro. Quem é que é bom em limpeza? Acho que é a velhinha aqui. A Eufam é a melhor na limpeza. Ela mesma. Vou colocar ela na prioridade máxima de limpeza. Pra ela limpar lá em cima. E você tá cuidando por quê, mano? Você nem gosta. Aí. Vai trabalhar. Você vai lá pra baixo. E você vai lá pra baixo também. Últimas prioridades do que não gosta. Perfeito. Vai esperar amanhecer. Amanheceu. Vigésimo dia. Último dia de outono. Vamos acelerar aqui. Eles vão pegar muito cogumelo lá fora. E aí eu já trago os... Eles vão construir aqui, né? Eu já trago os cogumelos pra começar essa secagem. E aí a gente já fica de boa aça de cogumelo. Fazer mais uns cestos aqui de fruteira. Ó. Chegou mais dois trabalhadores aqui. Putz. Se eu conseguisse manter mais esses dois junto com os demais, seria interessante. Acho que eu vou, hein? Acho que eu vou pegar os dois aqui. Mais dois trabalhadores. E aí amanhã é outro dia. Né? Ó o tanto de gente agora aqui trabalhando pra mim. Comida eu tenho. Tô tranquilo. Tenho acomodações pra todo mundo. Então dessa parte aí tá de boa. Agora eu tenho mão de obra, hein? Eles vão trabalhar nessa área aqui. Ó, só de cogumelo que eu tenho pra pegar aqui no mapa aqui, ó. Tem 99 aqui. 75. Eles tão pegando já, né? É, vamos cancelar a sub-10 aqui de pegada de cogumelo. Tá bom já. Acho que de cogumelo eu tô tranquilão. Só deixar secar agora. Pronto. Comida pro inverno inteiro tá garantida. Toda a área aqui de secagem de cogumelos, ó. Tá garantidaça já. Já tá vindo pra cá pras fruteiras. Ó o tanto de fruteira que eu tenho com cogumelo. Tá? A temperatura já está abaixo de zero aqui. Finalzinho do outono. Então significa que não vai estragar nada aqui dentro já agora. Tudo que tá aqui dentro não estraga mais. Já tá garantido. Então, só esperar terminar de secar todos esses cogumelos que tem aqui. Eu já posso remover tudo isso aqui já. E deixar tipo só uma só. Né? Isso aqui foi realmente pra secar os cogumelos rápido, tá? Porque se você não secar eles rápido, cogumelo estraga muito fácil, ó. Aqui, ó. Já estragou já esses aqui, ó. Tá? Mas eles são ótimos pra adubar também, né? Ó, já começaram a construir toda a parte do celeiro. Eu tenho algumas cordas aqui no esquema. Mas já deveriam estar fazendo, na verdade, essas cordas, né? Então aqui eu vou iluminar o telhado. Do 280 de palha. Podia pôr telha já, né? Tem muita telha. Minha fabricação de telha é automática. Poder... Aí o problema da telha é que vai prego, né? O problema desses telhados aqui é que vai prego. Esse aqui, ele tem um alcance menor. Né? Vai dois troncos e uma rocha grande. Esse aqui eu consigo mais rápido do que palha. Porque eu já tenho um monte de telhadinho já. Mas vai de palha mesmo. Palha. Aí eu vou colocar o chão aqui dentro. Como é interna essa área aqui, é besteira fazer o chão de serragem. Até mesmo porque eu vou iluminar aqui e aí pode queimar os bichos, né? Então eu acho que aqui dentro o chão de... Putz, sei lá. Dele sofisticado no celeiro é complicado, né? Acho que o chão de pedra é o suficiente. Chãozão de pedra. Assim. E aí eu coloco tochas aqui, ó. Uma tocha aqui e uma tocha aqui. E aí agora a cama dos animais. Aqui, ó. Dá pra pôr uma cama aqui e uma aqui. E aqui eu ponho várias camas, ó. Né? Conforme for chegando os animais eu vou liberando essa... Vai ter cada vez mais locais. Daí eu vou disponibilizar aqui um coxo de água. Ou dois. Acho que um é o suficiente, né? Um coxo de água e um coxo de... Acho que só faz o de sementes depois que... Depois que eu tiver o de água. É, vamos esperar construir o de água pra ver. Beleza. Último dia é do outono. Né? Já vamos amanhecer. Já agora no invernão já, brabo. Aí, ó. Entramos no inverno. Né? Com comida de sobra. Pra essa quantidade de gente, tá? Eu tenho 13 dias de comida pra essa quantidade de gente aqui. Mas a partir do momento que eu não tiver... Talvez eu fique sem dinheiro pra pagar esse pessoal. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ó. Se eu quiser trazer essa galera pra minha base, né? Pro meu clã. Reparem que tem um iconezinho aqui. Juntar-se a família. Tá vendo ali, ó? Ele fica apagado por quê? Precisa cumprir duas... É... Dois requisitos. Tá? Pra você trazer uma pessoa pro seu clã. Quais são esses dois requisitos? O primeiro, né? É a satisfação estar no máximo. Por exemplo, aqui, ó. Satisfação do Johnny. Tá vendo? Tá quase no máximo. Tá quase no máximo. É difícil colocar a satisfação no máximo. No inverno é bem difícil. No inverno, eu confesso pra vocês que é bem difícil, mas não é impossível. Tá? Mas dá. Dá pra colocar sim. E é o outro requisito pra se tornar um membro do clã. É que tem um cônjuge em potencial. Nós temos cônjuge em potencial? O que é um cônjuge em potencial? O que é um cônjuge em potencial? É um adulto, tá? Do sexo oposto. Tá? Então, não tem relações homoafetivas, tá? Até mesmo porque não vai pra frente o clã, né? Com relações homoafetivas não vai pra frente. Mas aqui no jogo, tá? Não tem. Tá? Não é igual no real world que é possível. Aqui não dá pra casar duas pessoas do mesmo sexo. Então, pra trazer uma nova pessoa pro clã, ele tem que estar com a satisfação no máximo e tem que ter um parceiro em potencial. O meu próximo parceiro em potencial vai ser a Catherine, né? A Catherine já tá ali no talo, ela já vai virar adulta agora. Assim que ela virar adulta, ela já vira um parceiro em potencial de algum do sexo masculino que tá aqui, ó. E aí já vai acender o parceiro em potencial. Então, todos os homens que estão aqui vão virar parceiro em potencial dela. Aí vai escrever o nome dela ali, Catherine. Vou acelerar aqui, ó. Que aí já vai aparecer ali que ela se tornou adulta. Né? Eu tava esperando um deles mudar pra adulto pra eu poder comentar a respeito disso, né? Mas eu acho que já foi, né? Toda aqui a parte de alimentação já foi. Já posso começar a remover esse monte de tranqueira aqui pra secar cogumelo. Já é o suficiente isso aqui, ó. Aí, boa. Ó, desbloqueou o coxo pra grãos, que é o que eu vou usar aqui. E também tem o coxo pra feno, né? Então, vamos colocar aqui o coxo pra grãos. Eles vão começar a trazer pra cá todas essas sementes que eu tenho armazenada aqui. Principalmente a de feno, né? Vamos começar a tirar daqui, já jogar no chão, ó. As de feno. Que eu não uso, dificilmente eu uso essa porcaria aí. Aí, na entrada do inverno, eu vou começar a disponibilizar um lugarzinho melhor aí pros meus animais. Talvez colocar uma fogueirinha aqui dentro pra aquecer não seja uma má ideia também, não, hein? Porque eles não gostam de frio, não, tá? Os animais, eles não morrem de frio. Eu não vi, pelo menos até agora, nenhum morrer de frio. Mas eles não gostam, eles ficam incomodados com o frio. Então, acho que eu vou pôr uma fogueirinha aqui dentro, aqui, ó. Sem receita nenhuma. Vamos lá, vamos passar o reio aqui no feno. Pior que a maior parte do feno aqui agora virou um de feno, né? Ó, chegou o inverno. Arregaçou aqui. Vamos lá, vamos fazer uma limpeza aqui agora. Pra pegar o máximo de feno que eu puder. Ó, aqui eu já pus pra lascar logo de uma vez, tá? Ó, já coloquei todo mundo aqui pra vir de uma vez. Pra evitar que eu tenho bastante mão de obra. E vamos botar pra arregaçar esse feno aqui, que eu preciso dessa palha, ó. Vamos explodir isso aqui, ó. Vou pegar tudo, ó. E aí a madeira eu vou tirando durante o inverno, pra eu ir abastecer na fogueira, né? Que eu transformo a madeira em graveto, e eles trazem pra cá, ó. E já tá todo mundo devidamente vestido, acredito eu. Acho que já, né? Acho que tá todo mundo vestido. Se quer roupa, tá aí. Se não usa, porque não quer. Bom, no inverno é muito difícil mesmo manter os trabalhadores, tá? Inclusive, meu dinheiro acabou. Eu tô com 21 de dinheiro, então esse aqui é o último dia de trabalho deles. Tá, então não adianta muito eu querer deixar o negócio... Ó, a Catherine virou adulta já, ó. Então agora eu tenho, né, um parceiro... Ela é uma parceira em potencial agora, ó. Ela é uma parceira em potencial. Ah, eu já ia esquecendo, tá? É... Como eu construí já as banheiras aqui... Tem bastante água aqui, já... Ih, ficou água lá do lado de fora. Não tinha espaço, eu acho. Essa água congelou, tá? Eu tenho que descongelar ela. Mas eu acho que não vai precisar, não. É... Como eu tenho aqui dentro já o local de lavar as mãos e o local de tomar banho... Eu já posso remover esses aqui já, tá? Esses aqui já é besteira, já. Pronto. Agora eu já tenho já onde tomar banho e onde lavar a mão. E agora o que eu preciso, né? Eu tô fazendo aqui a área dos animais. Eu preciso fazer uma cozinha decente aqui agora. Vou tirar essa área aqui, ó. E aí eu vou montar uma cozinha decente desse lado aqui. Eu tenho um equipamento que é esse aqui, ó. De armazenamento, cadê? Eu acho que eu preciso primeiro construir a cozinha. Então vamos lá. Fazer a cozinha primeiro. Cozinha, colocar ela tipo... Aqui ela não gera fagulhas, tá? Vou colocar ela mais ou menos aqui. Talvez aqui, ó. Na verdade, porque tem um item que dá pra pôr atrás dela. Que vai os ingredientes pra lá. Ou então a própria mesa. Eu colocaria a cozinha tipo aqui assim, ó. Assim. E aí eu colocaria a zona de armazenamento aqui. A mesa de jantar virada pra cá, ó. E a comida já sairia da cozinha direto pra cá. Que isso aqui é uma área de armazenamento. E aí vamos construir aqui a cozinha. Só pra ver se libera a minha área, a minha dispensa. E é meu último dia de trabalho, hein. Nascer do sol. Vai todo mundo embora de uma vez. Quer ver? Vai explodir aqui, ó. Vai sumir todo mundo. Era chegando um desempregado. Mas eu provavelmente não conseguirei contratá-lo. A não ser que venha um comerciante. Mas não vai vir, não. Não vai ver. Essa galera vai toda embora. 2, 4, 5 de uma vez vai embora. Mas tá bom. Eu paguei eles. Eles trabalharam bastante. Me ajudaram a construir aqui todo o aparato que eu precisava pro inverno. Então garantir comida. Garantir lenha. Pegou fogo em alguma coisa. Pegou fogo nas sementes. Se tirar essas sementes daqui. Traz pra cá, ó. Rapidão. Pronto. E a água também. Já abastece aqui a água também. Prioridade alta. Ó, a cozinha tá pronta. Né? E já já a mesa vai tá pronta também. Será que liberou aqui a dispensa? Armário. Estante. Estante para têxteis. Filha de pedra. Não liberou ainda. Ah, aqui ó. Estante de dispensa. Armazena comida e ingredientes. Dá pra pôr... Não dá. Teria que descer ela mais um. Descer ela. Não dá pra descer, né? Tá. Vamos só ensacar ela. Ensacar é ótimo, né? E a mesa aqui também descer ela um. Então, cancela essa mesa aqui. E aí, eu construí ela um mais pra baixo. Tá? Tudo isso aqui contribui, né? Pro bem-estar desse. Eu tiro essa cama aqui que tá sobrando. Ó, todo mundo já foi embora. Todos os trabalhadores foram embora. Sobrou um de... 21 de renda. Né? Como é que estão os bebês aqui até se tornarem adultos? Ó, tem um bebê ainda, né? Que já, já vira... Acho que na primavera, né? No início da primavera. Ele... Ele vira jovem. É, então, galera. Não adianta mais eu ficar cortando o grama aqui, tá? O feno, ó. Tá vendo? Tá tudo zero, ó. Tudo zero. Se eu fosse extrair feno, eu deveria ter feito isso antes. Então, eu vou cancelar tudo isso aqui. Não faz mais sentido, tá? Tentar extrair. Porque conforme vai entrando no inverno, vai morrendo tudo. Os bichos vão sumindo. Então, vamos aproveitar e caçar já o que tem pra caçar. Serviços. Vamos fazer uma caça aqui, ó. Deixa eu puxar o mapa pra fora. Botar na visão aqui de... De calor aqui. E vamos caçar tudo que tiver pra caçar. Aqui, ó. Ali em cima também tem... Onde tem mais? Aqui também. Já, já some tudo, tá? Bora. Aí, beleza. Nice. Pô, eu queria terminar nesse episódio ainda essa parte aqui da... Colocar a cozinha agora aqui. A dispensa. Colocar ela aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. O bebê tá loucão aqui, ó. Tá maluco. Eu piquei ali com 285 de palha, mas não deve ser o suficiente pra fazer o telhado. Não é mesmo? Não é mesmo? Vou ter que cancelar todo esse telhado de palha aqui. E eu vou fazer ele de pedra mesmo. Vai tronco. Tronco eu tenho. Pedra eu tenho também. Então, não vai faltar não. Pronto. Aí, ó. Se quiser, posso até botar numa 10 aqui. Mas hoje não. Deixa pra amanhã. Terminando a cozinha, eu posso tirar esse fogareiro daqui, ó. Bom, agora eu vou esperar eles terminarem aqui a área dos animais. Não faz mais sentido eu não terminar isso aqui. Deixar acabar isso aqui. E aí eu finalizo o episódio. Porque comida eu tenho pra 24 dias, tá? Como eu falei, né? Quando o pessoal fosse embora, ia sobrar um monte de comida. Tem gente querendo se hospedar aqui. Hospedar aqui. Seja bem-vindo. Pague-me e vá embora. Vamos acelerar aqui. E aí, quando eles terminarem aqui a área dos animais, eu retorno. Porque no inverno, realmente, não tem muito o que fazer, tá? No inverno, é pegar madeira, fazer graveto, acender a lareira. Ó, como eu falei, no inverno, a temperatura interna fica capada em 15 graus. Olha lá, ó. Não passa disso. Eu posso ter um milhão de lareira aqui dentro, que não vai passar dessa temperatura. Mas você pode manter essas lareiras aqui, sim, depois do inverno. Só que você tem que colocar isso aqui, ó. A ventilação. Você tem que construir a ventilação e deixar ela aberta. Aí você consegue manter aqui dentro numa temperatura agradável. Tá? Eles estão... Essa parte deles acenderem a fogueira antes de dormir no inverno foi uma atualização recente, tá? De eles reabastecerem as fogueiras antes de dormir. Porque antigamente, no meio do inverno, no meio da noite do inverno, ele apagava a fogueira. Então, vocês imaginam, né? Era um barata voa do caramba. Mas agora é só alegria. Vamos esperar agora terminar essa área aqui, ó. Aí eu já retorno. Bom, galera. Eu tô esperando aqui. Ainda tá no quinto dia já do inverno. Tem bastante comida. O aquecimento tá ok. Tá tudo certo. Mas eu acho que não vai dar tempo. Não vai demorar muito pra construir isso aqui. Porque eu tô tendo que esperar o... O Dodge tirar ali pedra por pedra ali. Eu posso ir pegar pedra em outros lugares, mas as minhas pedras estão disponíveis. Tô muito longe, ó. Onde é que elas estão aqui, ó. Por isso que eu bloqueei elas, ó. Pra eles não pegarem essa pedra aqui. Tá? Pro Dodge ir liberando pedra ali aos poucos. Uma hora eles vão terminar. Não tem problema, não. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente continua do meio do inverno. No próximo episódio. Olha os cogumelos ali. Tudo aguardando pra... Pra fertilizar o solo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Laucingente. Lá. Lá. Fcot aromai. T vazio. Lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto